E aí galera, beleza? Teteu Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, hoje eu quero trazer pra vocês aqui do canal um daqueles vídeos que você precisa assistir. Hoje eu quero trazer pra vocês 5 dicas essenciais para economizar bateria no seu Android, beleza? Bom, então chega de enrolação, já clica no botão gostei e vamos pra mais um vídeo aqui do Teteu Tutors. Primeira coisa, você vai abrir as configurações do seu Android, eu vou trazer 4 dicas sem utilizar nenhum aplicativo. E só depois das 4, a última, que a gente vai utilizar um aplicativo que vai servir demais, vamos lá. Então abre as configurações do seu Android e a primeira configuração que a gente vai fazer é vir até no Wi-Fi aqui, beleza? Vindo até o Wi-Fi, a gente vai vir até opções avançadas, clicando aqui nos 3 pontinhos e vamos vir até avançado. Aqui em Wi-Fi avançado, você pode desmarcar a primeira opção, notificação de rede. Então vai notificar sempre que houver um Wi-Fi aberto. Só que assim, isso é bom? É bom! Você pode muito bem abrir lá a sua conexão Wi-Fi e pesquisar de forma simples e fácil. Isso acaba com que você economize muito mais bateria. E tem outra, se você não vai utilizar o Wi-Fi, se você não quer procurar por Wi-Fi, por exemplo, Eu já estou conectado em uma rede, então por que eu preciso dessa opção marcada, não é verdade? Depois você desmarca aqui também, verificação sempre disponível, que permite que o serviço de localização do Google verifique redes, mesmo que o Wi-Fi esteja desligado. Então você pode desativar essa função aqui, tá? Essas duas funções já vai economizar bastante bateria. E são funções que, se você não utiliza, realmente está só consumindo bateria do seu Android. Aí você pode voltar e essa então era a primeira dica. Bom, então na segunda dica a gente vai vir até a tela e vamos fazer algumas configurações aqui. Primeira delas, galera, é nada mais, nada menos, do que o modo de espera. Pode parecer besta, mas se você deixa o modo de espera muito longo, com certeza a sua bateria vai para o ralo rapidamente. Então você pode deixar aqui 30 segundos, 15 segundos, tenta deixar o valor mais mínimo possível, tá? Isso economiza bastante bateria. E é uma dica simples, né? Aqui em Dow Dream você também desativa. Então, ó, se tiver ativado, você desativa. Beleza. E essas são as opções que a gente queria mostrar aqui para vocês. Bom, agora a terceira dica que eu queria mostrar para vocês é vindo até a localização. E aí você desmarca aqui se você não vai utilizar a localização para nada, tá? Bom, desativando isso aqui você também vai ganhar bastante desempenho na sua bateria. E agora vamos partir para a quarta dica. Agora vamos vir então até sobre o telefone. Aqui no meu caso eu estou no Zenfone 2. Então eu vou vir até informações do software. Mas você pode vir direto no número da versão se estiver disponível na primeira página ali. Vai dar sete cliques até que diga que você já é um desenvolvedor. Então você volta até o menu. Vai ser acendido para você uma nova opção chamada Opções do Desenvolvedor. Dê um clique em cima. E aqui a gente vai descer até lá embaixo. Vai desmarcar uma única opção aqui. Que é a seguinte. Limite do processo em segundo plano. E aí você pode limitar os processos que ficarão em segundo plano, tá? Você pode deixar sem nenhum processo em segundo plano. Ou até no máximo quatro processos. O limite padrão não tem configuração alguma. Isso faz com que você ganhe bastante bateria, tá? E agora vamos então partir para a quinta dica. A última e a mais essencial de todas. Que vamos utilizar um aplicativo. Vamos lá. O aplicativo que será utilizado é o Granify. Bom, eu vou deixar o link dele na descrição. Ainda não falamos dele aqui no canal, por incrível que pareça. E é um ótimo aplicativo. Sério. Avaliação de 4,4. Mais de 5 milhões de downloads na Google Play. Muita gente falando bem. Vamos clicar aqui no botão abrir. Lembrando que nenhuma das funções que eu mostrei aqui. E inclusive o Granite. Não precisa de root. Então você dá um ok. Você vai clicar no Z. Aí você vai ativar ele aqui. Na acessibilidade. Então você vai dar um clique em cima do Granite. Que nada mais é do que uma hibernação automática. Ativa ele e pode voltar. Voltou aqui. Perfeito. Então agora o que você faz? Você vai clicar aqui no mais. Ele vai aqui analisar os teus aplicativos. Então olha só. Todos os teus aplicativos. Você pode clicar aqui em mostrar mais. Vai fazer a lista completa. E basicamente explicando de forma simples e fácil. O que ele faz? Ele hiberna os teus aplicativos. E vai desligar eles. Até que você abra eles novamente. Isso faz com que você economize muita bateria. É a forma mais eficiente de você economizar. Aí você vai falar. Mas como que eu vou utilizar? Sabe aquele aplicativo que você não precisa receber notificação dele? E acaba recebendo? Então. É só você marcar eles aqui. E aí você vai meio que desligar eles. E só vai utilizar quando você abri-lo novamente. E é só você ir marcando todos. E aí depois você clica no vezinho aqui. Tá? Depois de você ter feito toda a configuração. Tá dando um aviso aqui. Tá? Que sem querer eu devo ter aplicado na minha launcher padrão. Vou clicar aqui em continuar. E pronto. Tá? O aplicativo funciona bem. Queria trazer ele aqui pra vocês. E é isso. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu gostei. Se for novo por aqui. E se inscreva no nosso canal. Então essas foram as 5 dicas que eu queria mostrar pra vocês. Acredito que o vídeo tenha ficado bem esclarecedor. E com certeza você vai ter um ganho aí de no mínimo 50% da sua bateria. Tá? Então acho que vale muito o seu compartilhamento aí no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. E qualquer rede social que você tenha. E nos vemos como sempre então em um próximo vídeo. Muito obrigado. Eu fui. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.